Não faz sentido isso, cara. Tipo, por que eu tenho que virar tão amiga de vocês, sendo que vocês moram lá na... Oi, magichus! Bom, gente, hoje vamos fazer um vlog do último dia aqui na Infinity. Começando com a Isabela tentando tirar os cílios postiços dela. Eu tô tentando gravar um vlog que ninguém deixou falar. Acho que ela chorou um pouquinho. A Gi e a Isa estão fazendo vlog também. Então vamos ver o vlog delas depois. Mas antes de começar, né? Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui no canal. Hoje, como eu disse, é o último dia aqui na Infinity. Pra quem não sabe, a Infinity é uma house. É uma house de tiktokers que eu tô aqui. E mais uma galera tá aqui. E eu decidi gravar pra vocês um vlog do último dia, né? Que a gente vai ter que aproveitar bastante. Agora já são uma hora da tarde. A gente vai almoçar. Já tomamos café. A gente tava sentadinhas ali postando algumas coisas da noite passada. Que foi a noite de gala. Foi uma festa muito top. Teve DJ e tal. Teve... Orquestra. 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 Sei lá como fala, mas é uns carinha lá que tocam os instrumentos mó chique e tal. Daí, por isso que eu tô com ainda essa maquiagem. Eu dormi de maquiagem, dormi com a roupa da festa. Todo mundo dormiu assim. Só que a Gi tomou banho ontem. Não, tomou banho hoje. E a Pietra tá saindo do banho agora. Só que eu e a Isabela ainda estamos com a... Naquele jeitão. Eu tô saindo ontem. O vlog do vlog. O vlog do vlog. Indo agora daquela almoçada. Toma aquele seu banhinho. Tomei, né? Finalmente. Finalmente. E agora sim, a gente tá indo almoçar. Que a gente tava esperando ela sair do banho, né? Verdade. Falando nisso, eu tô com o moletom do Marques. Olha. Esse aqui é diferente. Todas elas pegaram preto, né? Mas aí eu falei, vou ser diferente. Vou pegar o branco. Daí eu peguei esse aqui. Que é o moletom da loja do Marques. Da marca do Marques. O Marques tem uma marca de moletons e tal. Inclusive, eu tenho cupom lá. Que é Roberta. Então, se vocês quiserem pagar mais barato no moletom. No moletom? É 10% de desconto. Então, é um desconto bom. É só vocês colocarem no final da compra o cupom Roberta. E pronto. Entendeu? Agora a gente vai vir almoçar já. Já tem uma galera almoçando aqui. Ali. Vou estar comendo. Vou estar comendo. Vou esperar as meninas chegarem. Porque elas estão ali gravando também. Agora a gente vai fazer o prato pra comer. Você já comeu, Breno? Já comi. Eu achei bem legal. Você acha bem legal? Eu achei bem legal você já ter comido. Agora eu acho que você vai ter que estar comendo. Eu vou ter que estar comendo. Peguei aqui. Que é o da Pia. Daí. Olha os pratão dela. E eu vou estar comendo esse aqui. Porque sim. Caiu. O que eu ia falar. É que a gente acabou de almoçar. E agora a gente vai. Isso mesmo. Isso mesmo. A gente pegou um picolé. Peguei de leite. Eu peguei o último. O último picolé de leite que tinha. Mostra a Raquel. Mostra a Raquel. Raquel. A Pia pegou de coco. E agora a gente vai. Comer. Vai tentar se lacar. O que aconteceu? O que aconteceu Lanza? Ele roubou meu lugar. Ele roubou. Eu fui pegar. Ele roubou. Correu para pegar meu lugar. Eu falei. Tomara que cai. Aí foi lá e arrebentou. Eu acho que isso foi o coração. Ele lacrou. Eu acho que teve um dedinho. Que foi natural. Ah, errei. Tom, tom. Caralho. Isso é karma, velho. Viu Lanza? É isso que dá. Era para ele ter ido na balancinha. Ele está no barco? Marquês está no barco? Não. Eu estou tomando picolé. E o Marquês está filmado. Posso ir? Dá oi. Não dá não. Dá oi. Eu acho que cai. Ai, é cada coisa. Bom, gente. Eu estava gravando umas coisas para os stories. Agora vou escolher uma roupa para colocar. Tirar esse moletom. Tirar a roupa que eu ainda estou com a roupa de ontem. Eu estou com o top que eu estava usando ontem. E os shorts que eu estava embaixo da saia até agora. Então eu preciso escolher uma roupa para ficar. Mas eu não sei qual roupa para colocar. Eu acho que eu vou colocar essa blusa aqui. Que é Cosmic Dreams. E daí, com o que por baixo? Não sei. Não estou sabendo com o que. Opa, eu vou ficar por baixo. Será que eu coloco uma calça larga? Eu acho que eu vou estar colocando uma calça larga para gravar. Acho que vai ficar bonitinho, pelo menos. Vou colocar e depois eu volto com vocês. Coloquei. Ó. Eu coloquei essa blusa. Daí a calça larga. Só que daí no pé eu vou estar colocando. Eu vou colocar o tênis da Isabela. Vou colocar o tênis da Isa. Por uma meia aqui. Vou pegar o tênis da Isa. Porque eu trouxe meu All Star. E até agora eu não usei. Sabe por quê? Porque eu trouxe com uma... Com o cadarço fora dele. Porque eu lavei e não coloquei. Eu estou com uma preguiça gigantesca de colocar o cadarço nos dois tênis, né? Então eu vou colocar o tênis da Isa. Tomara que ela deixe, né? Tomara que ela não use hoje, né? Tomara. Porque eu vou estar usando. E depois no espelho eu mostro para vocês como ficou. Pronto, gente. Ó. Coloquei aqui essa blusa. Ignorem esse espelho aqui. Toda hora que eu me mexo ele dá uma... Uma tremida, assim. Mas ficou assim, ó. Agora eu vou deixar meu celular carregando um pouco. Porque eu já gravei muita coisa. Eu gravei digital, gravei stories, gravei vlog. Então eu tenho que deixar isso carregando. Porque está acabando a bateria. E depois eu volto para pegar o celular. Peguei meu celular agora. E a Pia terminou a maquiagem dela, ó. Para as fotos que a gente vai tirar hoje. E eu vou fazer minha maquiagem agora. E a Gabi não vai deixar eu ficar com a maquiagem que eu estava ontem. Eu vou ter que tirar essa maquiagem. Mas você vai ter que fazer uma igual a essa. Ah, você também. Prontinha. Obrigada. Porque eu não queria tirar. Mas agora eu vou ter que estar tirando. Vou ter que estar tirando. Que roupa que eu ponho, hein? Para tirar foto. Qual look você mais gostou que eu usei esses dias? Mas e vestido? Então, eu estou pensando no vestido e mais algum. Acho que bem rápido. Dá um pedaço. Ah, é de leite? Não, é de qualquer. Gabriel, liga o que eu estou mais gostando. É muito aí outro. Não, eu vou pôr o vestido e qual que você gostou também. Porque esses que eu usei. O short de exército e o cropped, de ombusão. O soft, tipo de colar, também. O soft, tipo de colar. É, mais um mais. E outro mais. Menina. É, mais garota. Bom, gente. Eu coloquei essa roupa aqui, ó. Que eu troquei para tirar as fotos. Eu coloquei o mesmo topo que eu estava antes. Porque minha mãe falou para colocar. Daí eu coloquei. E agora eu estou indo fazer minha maquiagem. Porque a Gabi não deixou eu ficar sem maquiagem. Que é a mulher que faz as maquiagens na gente. Ela não deixou eu ficar com a maquiagem de ontem, no caso. Que é essa aqui que eu estou. Então eu vou ter que fazer outra maquiagem. Então eu vou lá tirar agora. Para poder fazer outra. Para poder tirar as fotos. A Gabi vai tirar a foto agora. Quase todo mundo já tirou. Eu acho que a Isa está terminando a maquiagem dela. E daí eu já vou entrar na fila para fazer a minha. Mas vai ser igual essa aqui. Eu vou pedir para estar igual essa que eu estou agora. Gente, eu consegui fazer. Eu consegui fazer um combinado com a Gabi. De que eu não vou tirar a minha maquiagem. Ela só vai retocar. Uou! Agora vamos economizar um tempo, viu? Ela só vai retocar o que está borradinho. Assim, sabe? Vai dar uma retocada. Mas é só isso mesmo, entendeu? Porque está bom assim. Eu gostei. A minha pele não está tão pesada. Porque já saiu um pouquinho, né? Que eu dormi com ela. Mas olha. Uma menina nova, hein? Essa fixa deu? Agora fica mais três dias com ela. Eu falei depois que eu fiquei casada. Mais três dias. Prontíssima. Pronto! Agora eu vou tirar foto. Obrigada, Gabi. Ai, gente. Terminei de tirar as fotos. Tirei em vários lugares. Eu tirei ali, ó. Nesses postezinhos de luz. Daí eu tirei na casa azul. Uma parede azul lá. Tirei na roda gigante. Que no caso é uma roda pequena. E também tirei um pilar ali que eu fiz assim, uma cara. As que eu mais gostei foi a do poste e da casa azul. Por as que eu mais gostei. Por as que eu fiquei mais... Né? Que eu achei que ficou mais legal. Mas aí vocês só vão ver daqui uns dias. Porque o fotógrafo vai editar e tal. E depois vai mandar pra gente. Entendeu? Então depois vocês vão ver. Agora eu acho que eles estão tomando café da tarde. Sem mim. Porque eu tava tirando a foto. Fui a última pessoa que foi tirar foto. Mas tudo bem, né? Tudo bem. A gente supera essa vida. Olha lá. Tirei foto. Viva! O que vocês estão comendo? O que vocês estão comendo? Bolo! Hum, bolinho! Acho que a gente vai ter que estar comendo aí. Acho que a gente vai estar comendo. A gente vai estar conversando sobre... Pim! Pim! Então eu vou comer. Preciso comer então. Não faz sentido isso, cara. Tipo, por que eu tenho que hidratar um amigo? Ainda de vocês sendo que vocês moram lá na merda. Gente... No cu do Judas, você mora! Gente, a gente veio deixar a dia aqui na casinha que ela dorme, né? Ai, ai. Só que elas estão chorando. A Roberta é sensível. Não chora. Tira uma lágrima. Vou tirar. Pela boca. Corta isso daí, por favor. Ai, mãe da rua. É. É, gente. É uma coisa difícil. Mas depois eu vou estar chorando. Depois eu vou tentar. Eu tentei chorar, só que não deu certo. Eu comecei a dar risada com o Breno. É uma coisa mais... Amigos, irmãos, frentes. Mestres, mestres. A gente começou a ver uns edits aqui. Já tá assim, tá assim, tá assim, tá assim, ó. Tá assim, tá assim. Tô aqui, ó, intacta. Gente, bom, por incrível que pareça, tô mei aqui agora. Tomei aquele banho agora, né? Meu cabelo tá até de lado, ó. Que legal. Eu tô mei em banho porque eu tenho uma calçadinha já. Porque agora já são três e cinquenta da manhã, quase quatro horas. Só os meninos dormiram. A Gi, ela tá dormindo lá na outra casa. E a Gabi também. Então aqui nessa casa fica... Eu, a Pi, a Ida, daí o Breno, o Lanza, o Marquês e o Marcos Paulo. Então, eles decidiram que iriam dormir e eles já tão dormindo. A Pietra veio dar uma beijada, aí eles colocaram dentro. E a Isa tá lá naquele quarto. Mas eu ainda tô acordada. Só que a gente tá pensando em dormir lá no quarto que eles tão dormindo. Que a gente dormiu todos os dias lá, entendeu? A gente tá pensando aqui. E se a gente for pra algum quarto, né? Que eu não sei. Não sei como vai funcionar porque a gente vai se acordar e agir daqui a pouco. Então, a gente tá pensando no que a gente vai fazer. A Izinha deu uma dormida aqui. Então, a gente vai ficar dormindo lá no quarto dos meninos. Gente, são cinco e meia da manhã. E a gente ficou sabendo que a avó já chegou. Tipo, a gente acordou mó rápido com as mães acordando a gente porque a avó já chegou. Colocamos a nossa roupa. E a gente vai tomar café assim pra já ir embora, cara. Cara. Tá acabado, gente. Nossa. Olha o meu delineado. Tem um risco de separação. Se você não tirasse ela, não saia a outra. Acabou! É isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Não esquece de me seguir lá nos redes sociais. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.